Bom dia a todos. Pois é, o caso revoltante viralizou nas redes sociais a cena desse homem dando chineladas no cachorrinho da raça PANG, foi no bairro Colônia Rio Grande, no município de São José dos Pinhais. O vídeo começou a viralizar na segunda-feira e ontem a polícia se viu através da Delegacia do Meio Ambiente autuou esse homem, trouxe esse cidadão aqui para a Delegacia, o nome dele não pode ser divulgado, eu estou com o delegado Matheus Laiola, delegado, ele foi autuado então por quais crimes? Ele foi autuado pela prática do crime de maus-tratos, ser condenado ele pode pegar até o ano de prisão, ele provavelmente vai receber uma multa do Poder Judiciário em razão do crime que ele praticou e também pelo município de São José dos Pinhais que vai ter a autonomia de aplicar uma multa em razão da conduta que ele praticou. E o que aconteceu com o cachorro livre? O cachorro a gente recolheu, ele a gente percebeu que o cachorro estava extremamente arredio com o ser humano, isso demonstra que ele provavelmente estava sendo violentado por algumas vezes, nós apreendemos ele, recolhemos esse cachorro, agora ele está em uma instituição que logo logo acaba indo para o mar temporário, ou seja, acaba indo para uma pessoa que a gente acredita que venha a tratar bem desse animal. Ou seja, a polícia redatou o cãozinho que era vítima de maus-tratos, mas o dono do apartamento não gostou nada, nada, até que nem o cachorro de volta. Não, ele estava revoltado aqui, dizendo que o cachorro era o filho dele, como que ele ia justificar para o filho dele que o cachorro foi recolhido pela delegacia. A gente explicou que em razão da conduta dele, o cachorro não tem cabimento que a gente devolvesse o cachorro ao abdessor. Porque não pensou nisso antes? Isso mesmo, ele é uma pessoa já com histórico criminal, em 2016 ele tem passagem pela delegacia da mulher em 2017, ou seja, é uma pessoa extremamente violenta. E agora então, vocês dão a condução para esse caso, a princípio é a multa, depois ele corre o processo e ele vira a ser preso, inclusive? É, dificilmente ele será preso, porque a pena acaba sendo muito branda, mas provavelmente ele vai ter que mexer no bolso dele ali, que provavelmente vai receber uma multa por parte do juiz e por parte do município. Não há provas de maus tratos contra um outro animal que vivia no mesmo apartamento? Não, não há provas, mas a gente não descarta essa possibilidade, essas investigações continuam. E o que aconteceu com esse outro animal? Esse outro animal, quando nós chegamos no local, ele não estava lá, então os investigadores estão atuando para tentar saber aonde que está esse outro animal. E o nome do cidadão não pode ser divulgado? Não pode ser divulgado, infelizmente, e a gente pode falar que ele tem esse histórico de violência e que possui 41 anos. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Voltamos com você, Passari. Passari, 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 Passari